Fala galerinha, bem vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na cidade de Solamar e você falando com o guarda aqui à esquerda na saída norte da cidade Você recebe dele a quest Pest Control, ela é mais uma quest diária aqui em Solamar, isso mesmo, quest diária Então o objetivo da quest é você matar 50, 10 snakes, essa cobra aqui da caveira vermelha, beleza, que está nessa região aqui do mapa Matou as 50, você volta, fala com o NPC, recebe a premiação e espera 24 horas para fazer a quest novamente Então matamos aqui os 50, agora recebemos a premiação no NPC, esperamos 24 horas e fazemos a quest novamente, beleza, valeu pessoal, até o próximo vídeo